Para aí que eu comenta Bocada, espaca com nós Aqui é minha amiga Sara Opa, conheço Tudo bom? Prazer Bom demais O que é que tá acontecendo aqui? Eu quero saber agora o que você diga pra ela O que você tava dizendo pra nós E aí Bocada, o que você tava falando pra nós? Esqueci Fala pra ela Para de coçar a mão Cadê ele? Patrão, aje natural Aje natural, bocada Aje natural, bocada O que é que eu falo agora, velho? Bocada A ligação, a ligação, bocada A ligação, o telefone tá tocando Aqui, tá ligando aqui Ixi, tá tocando Tem duas câmeras, tipo assim Na cara dele, calma Deixa eu sentar Ô, bocada Conhece Tu não deu oi pra japa, deu oi pra ninguém Não, deixa eu dar oi pras mulherada Olha lá Como isso é, velho E aí, Guintel? Prazer Conhece japa, bocada? Conheço Bem de risca Oi É o que? É a Marcela Prazer Deve beijar Conhece já, bocada? Esse aqui eu conheço É, como? Aí, Gu Chega aí Chega aí Pega a boca Atitude, atitude e confiança Olha pra direita Puta que barulho Mas tá curtinho E aí, monstro? E aí, o que que eu faço agora, viado? Ele nunca passou nessa parte Nunca chegou nessa fase Nunca chegou nessa fase, bocada? Tá gostando de duas mães Tá gostando de duas mães? Porra, ela vai ficar queimando Vítica aí Vou botar três metros dela, viado Aqui tá bom já, né, viado? É, posição de dominância, ó Posso jogar a sinuca? Quer jogar a sinuca contra ela? Não, vamos jogar a sinuca Não, pode descontrair, pode descontrair, bocada Ai, caralho, bora descontrair Monta o triângulo aí Monta aí pra mim, padrasto Eu vou montar pra você, bocada Eu vou montar pra você Calma aí, chate Vamos montar de novo aqui, viu? Ele pediu pra montar o triângulo Vamos ver se ele se solta mais Eu vou montar Eu sou o Sara contra o Boca Oi, gente A Sara já tá na área Quem vai sair? Quem vai sair? Tá tudo certo Não, mas você é menos, muito menos que ele Não, mas é normal, ué Não vai ser acostumada não lá Oi, amiga Ah, tem que ajudar o bocada Tem que ajudar o bocada Cadê o bocada? Cadê o bocada? Cadê o bocada? Bora, bocada Vamos descontrair, cara Vamos descontrair, caralho Não, caralho Não dá pra ele errar a bola, né? Tem que fazer a boa pra tudo Faz, caralho Você começa Primeiras damas Primeiras damas É isso aí Dá outra chance, né, bocada? Outra chance Outra chance Outra chance Vem cá Ô, Boca Ensina pra ela como é que bate ali Mostra pra ela Ensina pra ela Não, não, não Ensina, faz ela fazer assim não, bocada Olha como é que bate essa bola O que tem que encarar nisso aí? A boca é 0-9 Vai sair agora, cara Caralho Saiu bem Saiu bem Saiu bem Tu tá com firme, bocada? Viu a pressão dele Que é bom Não quero nem ó Ai, Boca, pra mim Ela merece ter derrubado uma bola Hã? Vai, vai, vai Que isso, bocada? Que isso, bocada? Que isso, bocada? Bocada, deixa eu falar pra tu Fala, caralho Lembra que o bagulho não é o jogo Tem que impressionar Mas tem que... Eu sou competitivo Não, mas olha só Tem que dar oportunidade dela brilhar, cara Eu tô tomando Tem que dar oportunidade Tem que dar oportunidade dela brilhar, bocada A gente fala aí É sua vez aqui Deixei uma bola pra você agora Essa é a melhor hora A hora de dar O que que é uma ganha acha? A hora de dar uma boicô Olha só Olha só Olha só Muito foda eu ficar segurando o celular, chat Aí eu vou me complicar Por quê? Segura aí, Rui É tu que é bom segurar o celular Fica ali do lado Não, eu tô ensinando o Boca aqui, pô Tô ajudando o Boca Tô ajudando o Boca Vai ficar complicado Tô ajudando o Boca Chega mais pra ali, ó Eu tô ajudando o Boca Chega mais pra ali, caralho Eu tô ajudando as dicas pro Boca Ah, entendi Pô, vou Eu passei Mas é ela que não tá conseguindo Irmão, vai ajudar Ah, o chat tá falando que você tinha que ajudar ela Tinha que ser um cavaleiro Vai, Jato O chat tá pedindo pra desobedecer esse cara aqui, irmão Vai logo ensinar, cara Você quer me complicar, Boca, deixa Derrubou? Não Fernandes Lança um papo nela Pergunta o que ela tá achando do jogo e tal De perto Não, fala assim Como é que ela tá gostando de ouro Vai, vai, Boca, de perto Olha lá Olha lá, Boca Olha lá que eu não posso olhar Você sabe que aquilo ali eu não aguento sozinho Oxe Tá gostando de ouro Deixa eu só tomar esse copo de Red Bull aqui Então eu tome ele ligeiro de golão Pra você ver eu me transformando, caralho Então eu tome ele de golão Você sabe que quando eu tome isso aqui eu me transformo, né? Só falar pra ela aqui assim, ó E aí, como é que tá? Tá gostando do jogo e tal? Irmão, eu vou dar só dois papinhos de algoritinho Dois Dois Quero ver O moleque é uma fera Na internet, no computador Quando chegou perto Tá travando É, viado A gente... A gente é boa Não pode ser assim, não Não pode ser assim, não Não pode ser assim, não É uma fera, porra Na internet, entendeu? É um leão Chegou... A gente... A gente não pode ser bom em tudo, né, viado A gente tem que... A gente é bom, cara Tu é bom Esse que é o problema Você tá com quem tá entrando No fim de semana Eu vou se clima com saudade da rama A perinha dela Que coisa assim É, eu vou se mexer A gente vai juntar uma pra mim Vem aqui, ô Isso aí É bom É bom